Na noite deste sábado, uma mulher de 41 anos morreu após se acidentar com a taça de cristal à beira de uma piscina durante uma reunião com familiares e amigos em um condomínio fechado no bairro Porto Seguro, próximo à Lagoa Silvana, em Caratinga. Ana Paula Guimarães Santos, que residia em Timóteo, ao sair da piscina, escorregou e caiu em cima da taça e, consequentemente, sofreu um corte profundo no pescoço. Segundo o boletim de ocorrência, a assistente social do Hospital Márcio Cunha, em Patinga, acionou a polícia depois que Ana Paula deu entrada na unidade sem vida. Testemunhas disseram aos militares que ela se feriu após bater o queixo em uma taça de cristal que estava à beira da piscina, onde nadava, acompanhada do marido e filhas. Ela foi socorrida imediatamente, mas devido à gravidade do corte, ela não resistiu. A perícia da polícia civil esteve no local do acidente e o caso será investigado. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.